Fala pessoal do YouTube do Futebolês, a gente chega para falar da derrota do Fortaleza por 2x1 para o Atlético Mineiro no jogo válido pela semifinal da Copa do Brasil, segundo jogo, o Fortaleza já havia perdido o primeiro lá em Belo Horizonte por 4x0 tinha uma missão muito dura pela frente, reverter esse placar contra um fortíssimo Atlético Mineiro e veio para cima do Atlético logo no começo da partida, mas antes da gente falar da partida eu peço que você que não é inscrito no canal se inscreva, você que já é inscrito ative as notificações para receber a notificação marque o sininho para receber as notificações quando tiver novo conteúdo no canal do YouTube e vem fazer parte aí do Futebolês aqui nas redes sociais, tá bom? Fortaleza veio com uma série de desfalques, Iago Pikachu, Crispim, Robson, jogadores importantes nesse elenco do Voivoda já não teria de qualquer maneira o Lucas Lima e também o Benevenuto o Tinga também se lesionou, estaria fora, não poderia participar dessa partida só aí são seis jogadores que rotineiramente são titulares, às vezes um ou outro aí não é titular como o Robson, o Lucas Lima mas o Grosso aí sim, sempre é titular o Voivoda encontrou uma solução, trouxe o Ederson de zagueiro junto com o Jussa e o Tite abriu o Edinho pelo lado direito com uma clara indicação de que viria para cima do Atlético que tentaria ser um time ofensivo, Bruno Mello na esquerda Matheus Vargas centralizado com Ronald e Felipe um pouco mais atrás na criação e na sustentação do jogo com o David caindo pelo lado esquerdo e o Elton Paulista centralizado um time que cumpriu o papel de tentar ser ofensivo, de tentar chegar ao gol porém encontrou uma, pode-se dizer, uma surpresa na escalação do Atlético no jeito da equipe mineira jogar o Kuka armou uma estratégia muito interessante colocou uma linha de três com Alonso, Hever e Igor Rabelo com Guga e Arana protegendo ali as laterais uma trinca de volantes praticamente ali na frente da área e o Diego Costa lá na frente para arrancar nos contra-ataques praticamente jogando sozinho muitas vezes ali no meio dos zagueiros do Fortaleza o Vargas também fazendo essa função de carregar, de roubar a bola e tentar sair em velocidade quase que o Atlético sai na frente numa jogada logo no começo do jogo que o Diego Costa encontra o Vargas ali entrando na área o Ederson foi muito preciso e era um Fortaleza que tentava tentava ir para cima do Atlético mas a equipe mineira com muito respeito ao jogo com muito respeito ao contexto acabou criando uma estratégia para não se desgastar tanto marcar o Fortaleza e tentar sair em contra-ataques tentar chegar lá na frente foi uma estratégia que deu certo o Fortaleza pouco agrediu o gol do Evers criou uma jogada pelo lado esquerdo um chute mascado do Elton Paulista que quase o Edinho completa uma cabeçada do Elton Paulista com 9 minutos e aí o Fortaleza só foi chegar mesmo com perigo já aos 48 quando o David fez uma jogada pelo lado esquerdo e acabou chutando para fora do gol do Everson o Atlético ainda chegou antes com um chute de falta do Arana mas também não era um time que chegava muito o Boeck não precisou trabalhar tanto no primeiro tempo no segundo tempo começa com o Atlético mantendo a mesma postura o Fortaleza tentando vir para cima tentando abrir um pouco mais dos espaços logo no começo do jogo o Vargas teve uma grande oportunidade que o Boeck fez uma defesa monumental evitou um a zero mas aí em um desses contra-ataques a equipe do Atlético acabou sendo mortal o Diego Costa que não costuma perder dois, três gols numa mesma partida invadiu a área num contra-ataque também um erro lá na frente do Fortaleza a driblou o Boeck acabou fazendo um a zero a estratégia do Atlético funcionou o Fortaleza teve muita dificuldade de infiltrar eu falava no vídeo pré-jogo e também durante a semana junto com o restante da turma do futebolês dizendo que Crispim e Pikachu a ausência principal deles é porque são dois jogadores criativos que quando o outro time está fechado são jogadores que encontram passes mais difíceis que tentam jogadas mais ousadas e acertam chutes de fora da área e hoje faltou um pouco disso faltou um pouco dessa qualidade não é nem da ousadia eu acho que o Fortaleza tentou jogar mas o problema é que às vezes esbarrou um pouquinho na questão técnica era o Ederson tentando chutar de fora da área o Ronald sempre muito bem marcado os atacantes também o David driblava um, tinha um na cobertura o Elton Paulista sempre muito acompanhado pelos zagueiros quando vieram as substituições mas também um time muito bem neutralizado o Fortaleza não deu muito trabalho ao Everson durante toda a partida o Atlético fez 2x0 numa jogada de contra-ataque também um pênalti e o Hulk acabou fazendo 2x0 no final do jogo o Romarinho ainda desconta um chute de fora da área a bola desviou, acabou entrando então o Fortaleza aqui tentou pegou uma equipe muito bem ajustada o Kuka para mim muito inteligente na forma que observou o jogo observou a característica do Fortaleza e neutralizou as principais jogadas e no frigir dos ovos hoje era um jogo para o Fortaleza tentar ser competitivo quando o Voivoda fez as substituições ele mostrou que não ia fazer loucura que não ia tentar fazer algo absurdo trocou jogador posição por posição como é de costume colocou o Oswaldo no jogo colocou o Henriquez no jogo também o Igor Torres o próprio Romarinho que fez o gol então a tentativa de dar uma dinâmica diferente mas com a mesma estrutura até porque não tinha como fazer muitas loucuras fazer algo mirabolante o Voivoda foi muito consciente o Fortaleza é eliminado com muita consciência daquilo que fez ao longo de toda a competição e nos dois jogos contra o Atlético Mineiro acho que o sentimento é de tristeza pela eliminação mas também é muito de orgulho pela campanha do Fortaleza que veio lá do começo da Copa do Brasil até a semifinal é de orgulho o torcedor mostrou isso na arquibancada de um time que está entre os quatro primeiros do Campeonato Brasileiro que foi para praticamente todas as finais daquilo que disputou no ano foi para a semifinal da Copa do Nordeste foi campeão do Campeonato Cearense e agora semifinalista da Copa do Brasil e agora pode fazer história sendo a melhor campanha de um cearense na Série A a melhor campanha de um nordestino na época na era dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro e chegando a Libertadores quem sabe inclusive na fase de grupos então é um momento para botar na balança e pesar que realmente o Fortaleza foi até onde deu porque realmente pegou um grande adversário um adversário com muita gana de chegar ao título que é o Atlético Mineiro Fortaleza fica pelo caminho mas segue em busca do objetivo como a gente já falou no Campeonato Brasileiro se você tem alguma coisa para comentar aproveita e fala aí nos comentários curte, envie esse vídeo para outras pessoas vamos debater nós estamos aqui para isso beleza? um grande abraço e até a próxima